O Hino da Vitória O Hino da Vitória você vai cantar Deus vai abrir o mar e você vai passar E o Hino da Vitória você vai cantar Há muito tempo você ora como estu no pó Mas parece que na prova continua só Todo dia você chora e não vê solução O inimigo quer te colocar na depressão Mas se você é escolhido, Deus vai te honrar Esse vale eu profetizo, logo vai passar Se prepare para ver o que Deus vai fazer A alegria está chegando ao amanhecer O Hino da Vitória você vai cantar O Hino da Vitória você vai cantar Deus vai abrir o mar e você vai passar E o Hino da Vitória você vai cantar O Hino da Vitória você vai cantar O Hino da Vitória você vai cantar Deus vai abrir o mar e você vai passar E o Hino da Vitória você vai cantar O inimigo disse que você é tão pequeno Mas ele sabe que é muito grande o teu Deus Ele tentou te humilhar mostrando o teu passado Mas o futuro dele preparado já está Pra você existe o santo sangue do cordeiro Que a qualquer pecado hoje pode perdoar Mas pra ele não tem chance, não tem outro jeito É no fogo e no enxofre que ele vai morar O hino da vitória você vai cantar O hino da vitória você vai cantar Deus vai abrir o mar e você vai passar E o hino da vitória você vai cantar O hino da vitória você vai cantar O hino da vitória você vai cantar Deus vai abrir o mar e você vai passar E o hino da vitória você vai cantar Para terminar agora eu quero lhe dizer Que você foi escolhida e não foi pra perder Se o inimigo mentiroso te desafiar Diante dos seus pretos cedo ele cairá Deus não escolhe o guerreiro pela aparência Ele conhece o que está dentro do coração Não desanime e ergue agora a tua cabeça Pois você foi escolhido pra ser campeão O hino da vitória você vai cantar Deus vai abrir o mar e você vai passar E o hino da vitória você vai cantar Deus vai abrir o mar e você vai passar E o hino da vitória você vai cantar Vai cantar E o hino da vitória você vai cantar E o hino da vitória você vai cantar Deus vai abrir o mar e você vai passar E o hino da vitória você vai cantar Ah, ah, ah